Eles precisam ter medo da polícia militar e tem o nosso apoio aqui. João Gimenez, falando em bandido, João? Por falar em roubo de carros, furto de veículos, mais um que foi registrado nas últimas horas. Dá uma olhadinha nas imagens ali. Uma câmera de segurança registrou a ação do marginal. Foi na rua lateral do Shopping Jockey Plaza, no bairro Tarumã. Por volta das quatro da tarde da última segunda-feira, o motoqueiro de camiseta preta passou pela rua, viu um Uno de cor prata ali. Ele estacionou a moto, atravessou a rua, pegou o carro e foi embora. Até agora, o veículo não foi localizado e o bandido não foi identificado, viu? O veículo Uno foi levado na última segunda-feira, repito, ao lado da rua ali que passa do Shopping Jockey Plaza, no bairro Tarumã, aqui em Curitiba. Bom, olha só, eu volto com mais notícias nesse sentido aqui, porque eu estou recebendo informação do Marcelo Velhinho. O programa é ao vivo, minha gente, e não para de chegar notícia. A Bruna está no Tatuquara, é isso, Marcelo?